Uh, veja só isso, é incrível! Está pensando no que eu estou pensando? Sim, acho que estou! Melhor checar se não tem ninguém por perto! Opa! Peraí, tira a mão! Ah, tira você, é meu! Maldita TV, funciona! Opa! Isso foi um barulho de batida? Um terremoto! Ei! Onde estamos? De onde veio este rolinho? Hum, que Kit Kat bom! Está bom mesmo! Hum, o cheiro é gostoso! Vamos ver o que tem aqui! Uh, um cachorro quente! Adoro! Eba, parece bom! Deu até fome! Espera, espera! Precisamos de um pouco de molho! Que gentil da sua parte! Vou pegar este aqui! Excelente! E eu vou pegar este! Agora é só colocar a quantidade certa! E isso vai ser ótimo! Não! A tampa soltou! Meu cachorro quente está destruído! Oh, que chato! Mas é meio engraçado também! Enfim, bom apetite! Parados aí! Infração de comida! Precisamos começar tudo de novo! Um, dois, três e já! Opa! Aquela garota estranha trouxe mais cachorros quentes! Tipo, muito mais! Esse dia está cada vez melhor! Mais estranho, mas melhor! Muito bem! Hora de devorar! Tenho que comer mais rápido que ele! Não precisa mastigar! É só engolir inteiro como os patos fazem! Espera aí! Dois de uma vez! Esse é o segredo para ganhar! Tenho que mastigar mais rápido! Rasgue isso no dente como um cachorro! Vai dar certo! Faltam seis, cinco, quatro, três! Nossa! É comida demais! Acho que não consigo comer isso tudo! Vou deixar ele ganhar! Não consigo! Não aguento comer mais nada! Ganhei! Ganhei! Foto da perdedora! Diga X! Olha! Fiz você ficar com cara de cachorro quente! Você que é um cachorro quente! Ok! Bora ver o que temos agora! Biscoito recheado! Eba! É! Acho que meu estômago já esvaziou! Hum! Parece estar uma delícia! Não só parece! Está! É! Parece estar gostoso mesmo! Mas gosto de separar os meus! O recheio é nojento! Gosto só do biscoito mesmo! O biscoito é gostoso com recheio e tudo! Consigo comer esse prato inteiro agora mesmo! É isso! Vou comer esse prato inteiro agora! Essa faca vai ajudar! Saia daí, recheio! Não quero você! Vamos tirar o recheio deste biscoito! Deixe aqui também e deste! Saia daqui, recheio! Você não é bem-vindo aqui! Ahn... O que ele está fazendo? Mas o recheio é a melhor parte! Veja que ele não quer! Hora do biscoito! E sem aquele recheio nojento! Vem cá na mamãe recheio! Hora de empilhar esses discos deliciosos! Nossa! Veja a altura desta torre! Vamos ver até onde consigo empilhar! Quase cem! Ah, Claire! Que nojo! Veja só esta obra de arte! Cem biscoitos! Só o recheio! Meu Deus! Que delícia! Vou comer isso o dia inteiro! Vou ficar só com meus biscoitos mesmo! Obrigado! Muito bem! Próximo desafio! Ok! Sementes de girassol! E eu também! Mas com casca! É tão pequenininha! Vou só jogar dentro da boca! A minha também é pequenininha! Só preciso... Tirar esta casca antes de jogar na boca! Hum! Mais uma! E outra! Ai! O que bateu em mim? Casca tirada e casca tirada! Isso é fácil demais! Que diabos é isso? Tô cheia de cascas! Nick! Você se importa? Oh! Mil perdões! Cara! Eu tô tentando comer aqui também! Use uma sacola! Obrigado! Ótima ideia! Vou pendurar ela nas orelhas! Não posso esquecer de fazer um buraco para a boca para comer mais sementes! Comer a semente? Cuspira a casca! Credo! Nick! O que é isso? Você disse para eu usar uma sacola! Bem, acho que é assim que se usa ela! O que será que tem aqui desta vez? Uh! Que luxo! Macarrons! Ah, meu Deus! Eu adoro macarrons! São minha comida preferida! Este é o melhor dia da minha vida! Preciso de mais! Preciso de todos eles! Que delícia! Que delícia! Bom demais! Totalmente maravilhoso! Ei, Nick! Você vai comer estes aí? Não! Você não vai comer! São meus! Pare! Ei! Desde quando você se tornou uma mímica? Não sei do que você está falando! Eu não falo mimiquês! Peraí! Que bruxaria é essa? Como você está fazendo isso? Você tem superpoderes mímicos? Ei! Isso era meu! É tudo meu! Pare! São meus macarrons! Não sei que tipo de bruxaria você está fazendo! Você comeu os meus macarrons! E os seus? Você é algum tipo de monstro? Ah, tá! Um lenço imaginário é tudo o que você precisa! Não! Sai pra lá! Você não vai comer este aqui! Na verdade, já estou cansado dessa coisa de mímica! Chega de mímica! Sai fora daqui! Até que enfim posso comer meu macarrão em paz! Ah, minha nossa! Que delícia! Agora entendo aquela mímica! Até eu quero comer todos os macarrons! Você primeiro! Não? Pode ir! Eu insisto! Ok! Tá legal! Hã? Uma laranja? Isso não é preto nem branco! Não entendi! Espere aí! Acho que já sei o que está rolando! Eu sabia! É o que tem dentro! Veja! O interior é tudo preto! Legal! Experimente isso! Oh! Boa ideia! É só espremer! Eu disse! Só espremer! Preciso continuar espremendo! Ufa! Pronto! Um suco preto fresquinho! Um suco preto fresquinho! Bom trabalho! Você conseguiu encher o copo! Tchim, tchim! Sei lá! Parece meio macabro! É melhor ver o que eu tenho, né? Um copo vazio! Um copo vazio! Que... Chato! Peraí! Aposto que precisa ser espremido também! Eu sabia! É leite! O quê? Como você fez isso? É só confiar no processo, Nick! Prontinho! Um copo de leite fresquinho! Agora meu novo truque! Um biscoitão pra molhar no leite! Isso é tudo que este copo de leite precisava! Hum... Bom demais! Uau! Esse dia foi cansativo! Oh, Claire! Você é tão previsível! Come e depois tira um cochilo! Quais desses desafios de comida você gostaria de experimentar? Conte pra gente nos comentários! E não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos, nem de se inscrever na página do 123 Go Challenge para assistir a mais conteúdos legais como este!